Bora fazer o evento sazonal? Horizon 4, hoje nós vamos pegar o que aqui? Um GMC e um Bugatti Divo, cara, raridade. O que tem na loja do Fusatom? Tem um carro velho aqui e um Porsche aqui, ó. O que tem de fácil pra fazer aqui primeiro, cara? Deixa eu ver. Tem uma placa aqui, uma placa de perigo. Vamos fazer essa placa aqui. Ixi, essa placa aqui é chata, mano. Eu tô ligado qual é. Tem que ficar daqui, ó. Cara, esse aqui não dá certo com o Rimac. Esse aqui não dá certo com o Rimac, que eu já tentei. Já tentei fazer esse aqui com o Rimac uma vez. Deu ruim pra caramba. É porque esse aqui, ó, é específico, ó. Esse aqui tem que saltar. Eita, lasqueira. Vamos ver. Dei. 292. Qual que é o próximo aqui, meu nobre? A gente tem aqui um radar de velocidade. Tem que passar 260 aí? 225? Beleza. Bora, agora eu quero ver. Ó o brabo. Bunigar RS200 classe S2 aí. Esse é brabo, brabo, brabo. Não tem nem como. Cadê o próximo aqui, meu nobre? Ah, a gente tem aqui uma área de velocidade. Bora, Lambo. Ei, rapaz. Essa aqui era boa, viu? Esse carro é bom. Ó os V2zão. Padrão do Horizon 4. Só tinha V12, né? Só dá pra andar nesse jogo aqui com V12 e V8. Qual que é o próximo aqui? Ah, agora tem três corridinhas aqui, né? Vamos ver essa primeira corrida aqui, ó. Classe D. Bora lá, vamos entrar aqui no evento. Eu só vou trazer uma corrida com esse Ford Escort aqui. 1977. Bora lá, Escort. Essa pista aqui eu não tô lembrado dela, não. Nossa. Olha a suspensão dele tá bem flexível. Olha os mini. O rei instalou que o modo online do Horizon 4 tá lotado. Eu acho que ele tá mais lotado é o aleatório. O aleatório deve tá lotado mesmo. Agora personalizado, acho que não. Eu vou jogar a quinta aqui, ué. Porque o carro tá... Vou jogar a quinta aqui porque o carro tá cansado. Olha. Calma, Mini. Calma, Mini. Toque de corrida, Mini. Toquezinho de corrida. Corra, rapaz. Calma. A pedra. Mas eu me diverti com esse jogo, cara. Nossa. E esse Roraes aqui foi louco, viu. Esse aqui foi louco. Caraca. É o minizinho Aquele lá é o minizinho É o minizinho Esse aqui é o escorte Europeu Europeu Volante ao contrário 50% da corrida Tomara que a próxima corrida Seja em classe mais alta E eu lembro do traçado Das pistas aqui tudo Se eu entrar no online aqui da página É a corrida Rapaz eu prefiro o mini O carro mini pequeno Do que o outro mini Que é Eu não sei como é o nome dele É o mini grande né Não posso falar nada Que os caras Ficam pegando um pé Os caras pegando um pé Matando a saudade De Horizon 4 Ei rapaz Ai ai Esse aqui eu curti muito 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 Modo online Minihack Oh Horizon 5 Estão arrumando rivais Teve uma atualização ontem De 8GB Estão apagando Apagou uns 5 milhão De tempos Que que nós ganhou Que que nós ganhou Olha só Ganhamos um lance É extratos Cadê Tem mais uma corrida Aqui São 3 corridas né Vamos ver Essa corrida aqui É tudo fora de estrada Pelo menos Essa aqui é A Bora entrar aqui No evento Beleza Tem dois carrinhos Aqui Esse Jeep É da hora Viu Mas eu vou com esse Rebelo aqui Pessoal Pedi pra eu fazer O evento sazonal Do Horizon 4 Eu tinha prometido Que ia fazer Pelo menos um Um em cada update Mas nós estamos trazendo Esse aqui Parece que eu não Dei sorte Nesse evento Que não Vou ter que fazer Mais um Porque esse aqui Tem muita classe baixa Nossa Eu peguei uma classe D Que pelo amor de Deus Bora É bacana ver Que os desenvolvedores Ainda estão investindo No Horizon 4 Com sinal de que O jogo ainda Deveria estar No mercado Mas se ele Tivesse até hoje Todo mundo jogando Acho que o pessoal Estava reclamando Cadê o Horizon 5 Cadê o Horizon 5 Eu não aguento mais Aí quando lançar O Horizon 6 Ai, cadê Nossa Eu não sei por que Que eles cancelaram O Horizon 5 E tá lançando Esse 6 O Horizon 5 É muito melhor Oi, Eto Beleza? Boa noite pra todo mundo Sempre tem essa Essa discussão Pra mim o melhor Modo online É do 3 O mapa do 4 É muito bom Mas o gráfico Dos 5 É animal O gráfico Dos 5 Eu acho muito bonito Obrigado para me É do 3 É muito bom São 5 Du 1 E As Bora finalizar essa corrida aqui Tem mais uma, né? Parece não Tem mais uma corrida Espero que seja uma classe alta, né? É, deu um Hammer Hammer Open Top Qual que é o próximo? Aqui tem a última corrida, né? A última corridinha classe S, boa Bora entrar aqui, ó Evento do Jeep Tem esses aqui Eu vou com o Jeep, tá? O Trail Cat Essa pista aqui é louca, ó Essa aqui é a louca Eu me lembro Eu me lembro, cara É muita potência Pra esse carro aqui, véi Que que é isso? Eita, lá Esse carro lá, ó Tô falando com você Ainda bem que O Horizon 5 não tem Pros na Na S1 O bichão fica doido Doido, olha Tem um rio aqui, não tem? Eu acho que tem um rio aqui Olha isso, meu irmão Olha isso, meu irmão Eita, lasqueira É um carro com o plano bonito É bonito mesmo o bagulho aqui É aquele mapa pegado interior, né? Aquela pegada interior Boa, zeramos aqui, ó Ei Menino Essa foi cagada Essa foi cagada Olha lá, ganhamos um Jeep Ô, esse jogo só dava carro top Qual que é o próximo aqui, minha nobridade? Ah, rivais mensais, ó Vamos fazer esse rival do Pagani aqui Eu vou falar pra você Tá no Ultra, tá? Só que o meu monitor é Full HD Tá no Ultra, no talo 144 FPS Que isso Ó, não pode bater não Senão suja a volta Bater forte na parede aqui Já era Pô, e os carros aqui É tão equilibrado, né, cara? Classe S1 aqui Você tem uma porrada de carro bom Pista molhada, hein, Forza? Aí tirou onda Bora, 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 meu filho Segura, segura, segura Menino, nós estamos no primeiro evento sazonal Nós estamos no verão aqui ainda Agora que eu estou vendo Cara, vamos fazer o Forza Tom aqui Adquire e pilote qualquer monstro do Rally E a gente andou com aquele Runiga, né? Agora isso aqui é o que? Ganhe 20 habilidades de Drift Extremo Ou Drift com Freio de Mão Ah, beleza Cara, é só ficar aqui Fazendo o Drift no meio do mato, ó Drift no meio do mato Aí, ó Drift Extremo Só ficar assim Que nem o Malu Qual que é o próximo aqui? Ganhei 15 estrelas em área de velocidade? Eu sempre fazia essa área aqui, ó Ela é bem facinha 160 aqui, ó Eu sempre fazia essa arinha aqui, pô Nossa, qual é que eu bato no carro? É só ficar indo e voltando várias vezes Até aparecer a mensagem do Forza Tá dizendo que você conseguiu, ó Aqui 170 Já ganhei 3 Só fazer aqui várias vezes Qual que é o próximo aqui agora? Vença 3 eventos da série de corrida na Terra 3? Aqui, ó É aqui, gente, ó No centro criativo Eventos de projeto Aí tem um em alta aqui, ó Essa pista aqui tem 0,2 km Vamos entrar nela Nossa, eu já fiz ela Quando o Horizon tava bombando, cara É só fazer isso aqui 3 vezes Eu não sei o que que é isso Tira... Ah! Isso aqui é um desafio de foto, né, cara? Tira uma foto de qualquer Hot Roads E personalizados lá na igreja da Broadway Olha, a Broadway fica aqui, cara Agora eu esqueci onde é que era a igrejinha, mano Eu acho que é aqui a igrejinha, ó Olha a igreja aí, ó A igreja Bora, tira a foto do bicho Pronto Deixa eu ver aqui Vamos fazer a prova aqui Vamos ver se eu acho corrida online Vamos lá Bora ver se vai entrar na corrida Ó! É, rapaz, vai Ih, ó Tem uma tunagem aqui Ferrari 166 Bora Essa pista aqui é louca, irmão Ih 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 Bora lá Bora lá Tem um cara burro aqui na sala Tal do Neko Ô bicho burro Qual o problema dos boot Desse jogo aqui, véi Ah, tem um Aqui é tal de Neko ali Que tá em É... Terceiro, eu acho Segundo Ele é louco Que isso? Não, ele não é só ele não Deixa quieto Deixa quieto Não é só ele não Quer ver o cara tentar me tirar da pista? É corrida em equipe, meu filho Os caras não sabem o que é que é corrida Não, foi a ideia do Mike Brown, né? Ah, as corridas em equipe Vai vendo, vai vendo Esse cara é doido demais, véi Essas corridas em equipe aqui nunca funcionou, né, véi Na moral Ah, eu vou falar pra esse Neko aí Tomar cuidado com o Caneko, né? Esse Neko aí é sujo Essa Ferrari não foi o motor esporte com o V8 da 458, mano A bicha virou uma escoleta Nossa, aqui tem umas pistas top, né? Essa pista que eu gostava dela, mano Correr aqui com o Alfa Romeo 8C de São Fuso Não Era bom, menino O bicho era brabo demais Esse aqui eu vou falar pra você Brabo Vai Beleza Meu Deus Corrida online em equipe é terrível Terrível Se eu conseguir entrar na ranqueada Eu faço ela Mas eu acho que não vai dar, não Será que não consegue entrar na... Deixa eu ver Ah, tem que puxar ali, né? Deixa eu ver se eu entro na ranqueada Cadê onde é mesmo? Ah, aqui, né? Aventura Deixa eu ver se eu consigo Ó, inverno Festival Eu vou meter o... Deixa eu ver Um carrinho pra neve, né? Ué, cadê o favorito? É... É que classe é, meu nobre? Ah, é classe A? É... Inverno Que eu me lembro é o Nova, pô Bora com o Nova Bora lá, Diogo Bora lá, vamos lá Ah, Diogo Muito obrigado, meu querido Ah, não O cara é rebegifoso Isso aí é bom, ó TZ2 Uh Quase que eu bato ali na parede Bora, TZ2 Ah, aqui tem GL, viu, pai Aqui foi mal, viu? Eita, eita, eita Uh, véi Era massa, não era? Ih, TZ2 Ficou pra trás Tem que saber escolher o carro, irmão Tem que pegar o carro certo, né? Eu acho que ele não viu que era pista na neve Ele não viu que era inverno Tomou na jabiraca Boa, boa, ranqueada Ranqueada Tá tendo Fomos pro rank 7 Aquilo ali nunca aumenta Aqueles pontos ali, ó Terminamos aqui, cara O evento sazonal de verão do Horizon 4 Que o pessoal tanto pediu pra me fazer Vamos ver o feedback da galera E a gente faz o restante, né? E a gente faz o resto, né? E p sala Tz3 Th 3 E pским